Olá pessoal, beleza? Sou Jesmar Moreira. Seja bem-vindo ao seu canal de design gráfico. Se você ainda não se inscreveu no canal, se inscreva agora clicando neste link aqui. Assim você terá acesso a todas as videoaulas. Então se inscreva. Beleza? Vamos começar a aula de hoje. Olá pessoal, tudo bem? Sou Jesmar Moreira e estamos de volta para mais um curso no nosso canal de design gráfico. E hoje nós vamos iniciar o nosso curso de Adobe Illustrator. Esse curso nós vamos iniciar com a versão do Illustrator CC, mas você pode utilizar também a versão CS6 e CS5. Beleza? Então tá. Eu tenho aqui o ícone do meu Adobe Illustrator. Para iniciar o Adobe Illustrator, você vai aqui no menu iniciar. Procura aqui no iniciar, aqui o ícone do Illustrator. Adobe Illustrator, representado por essa letra A e a letra I. Aqui no menu iniciar do Windows 10. Se for no Windows 7, vai estar aqui em cima. Beleza? Então você vem aqui em todos os aplicativos. E você vai procurar aqui a pasta da Adobe. Clica na setinha. E você vai navegar até você encontrar aqui o Adobe Illustrator. Então aqui está Adobe Illustrator. Aí você vai dar um clique nele para abrir aí o seu Illustrator. Beleza? Então você também pode ainda fixar, fixá-lo aí na barra de tarefa para você estar utilizando ele com maior facilidade. Então para fixá-lo na barra de tarefas, basta você clicar com o botão direito. E se você vai clicar na opção fixar, fixar no início. Como o meu já está fixado, vai aparecer aqui desfixar. Então você pode fixá-lo aí na barra de tarefa, que é o caso aqui que eu já fiz. Para fixá-lo na barra de tarefas, você vai clicar com o botão direito. E clica aqui em fixar na barra de tarefas. E ele vai ficar fixo aqui na barra de tarefas. Tranquilo? Então para iniciar o Adobe Illustrator, basta você dar dois cliques sobre esse ícone. Então ele será iniciado. E ele vai abrir então nessa tela aqui. Então vamos ver logo aqui como começar o novo documento. Primeiro vamos falar aqui rapidamente sobre o que é o Adobe Illustrator. O Adobe Illustrator é um programa gráfico criado pela Adobe, a mesma autora e proprietária do Adobe Photoshop. O Adobe Illustrator é um programa gráfico vetorial semelhante ao CorelDRAW, destinado à criação de artes gráficas e objetos gráficos. As artes e desenhos que são criados no Adobe Illustrator são chamadas de objetos. No Adobe Illustrator você pode criar páginas para o web, criar site, criar logomarca, logotipo, cartão de visita, folder, panfletos, ilustrações, dentre outras artes de projetos gráficos. Então vamos ver aqui como nós podemos criar um novo documento no Adobe Illustrator. Basta nós irmos aqui na opção arquivo. Clicou em arquivo, você vai clicar na opção novo. Também eu tenho um atalho para o novo documento que é o atalho CTRL N. Se você observar, você vai ver que eu estou fazendo esse curso no Adobe Illustrator na versão em português. Então se você tiver uma versão em inglês, procure atualizar para que você possa acompanhar esse curso com maior facilidade, pois todo esse curso será em português. Então eu vou clicar aqui em CTRL N. Clicando em CTRL N, será aberta essa janela onde eu vou configurar o meu documento. Essa janela é bem intuitiva, não tem muito segredo. Então a primeira opção aqui é onde eu vou dar o nome ao meu documento, ou seja, ao título. Então eu vou titular aqui como aula 1. Vou colocar aula 01. Perfil, esse aqui é o perfil que você vai escolher para saída, no caso aqui está para impressão. Você pode clicar nessa setinha e você vai escolher o perfil. Se você vai fazer um documento para impressão, você escolhe o perfil para impressão. Se é para web, você vai escolher aqui um perfil para web. Dispositivos, vídeos e filmes, se você quiser pode criar aqui um perfil para vídeos e filmes, RGB básico. Então você pode estar escolhendo. Então por enquanto vamos deixar na opção impressão, vamos criar um arquivo para impressão. Aqui é número de pranchetas, você vai aqui digitar o valor número de prancheta. Aqui eu vou deixar por enquanto com uma prancheta só, que é a opção de espaçamento. E aqui nós temos aqui o tamanho. Na opção tamanho, ele vem para o padrão em carta, mas você pode, clicando nessa setinha aqui, você pode escolher aqui diversos tamanhos já pré-definidos. Então você pode escolher aqui, por exemplo, o A4 e o tabloide. Então vamos clicar aqui em A4. Tem também o ofício aqui, clica em A4. Uma vez que eu clico em A4 aqui, será apresentada aqui a largura e a altura, o tamanho do papel. Essa largura e a altura está definida aqui em pontos. Está vendo o PT aqui, está em pontos. Então vindo aqui em unidades, nessa opção unidades, eu posso clicar nessa setinha e estar escolhendo. A primeira opção aqui está em pontos, mas eu posso colocar polegadas, milímetros, centímetros e pixels. Então vamos colocar aqui em milímetros. Então colocou em milímetros, você vai ver que agora na largura aparece 210 milímetros, que é a largura de uma folha A4 e a altura 297 milímetros, que é a altura de uma folha A4. Além desses tamanhos aqui pré-definidos, também você pode criar seu tamanho personalizado. Se você quiser criar, por exemplo, um cartão de visita, você vai digitar aqui a largura do cartão de visita em milímetros, ele é 90 milímetros. Eu vou digitar aqui 90 e a altura, ele é 50 milímetros. Eu vou digitar 50, então veja que em tamanho ele mudou para personalizado, ok? Então você pode estar configurando o tamanho, mas eu vou deixar aqui no tamanho A4. Então clica aqui na setinha e põe aqui em A4. Deixe em A4 mesmo. E vamos aqui agora nas partes de baixo, em orientação, que você vai escolher se você vai deixar em retrato ou paisagem. A primeira opção é retrato, a segunda é paisagem. Então vamos colocar aqui em retrato, aqui na opção retrato. E aqui nós temos o espaçamento de sangria, a área de segurança de sangria. Aqui você vai digitar a sangria que você quer para o documento. Acima, abaixo, à esquerda, à direita. Um exemplo, nós já falamos do cartão de visita, ou se você vai criar um cartão de visita, um panfleto, ou um panfleto, você vai digitar aqui, por exemplo, que se você vai trabalhar com 3 milímetros de sangria, você então pode estar digitando aqui 3, 3 aqui. Aí já, quando você digitou a primeira, ele já espelha para as outras, então ele vai ficar com 3 milímetros de sangria. Essa opção de espelhar está aqui, justamente porque essa opção aqui é igualar todas as configurações que estão marcadas. Se você desmarcar essa opção, então você vai poder colocar valores separados, individuais aqui. Então você colocou aqui, vai determinar que ele vai ter uma sangria de 3 milímetros. Mas nós vamos deixar zero, que é o padrão aqui, pois para essa arte não vamos precisar de sangria. E aqui na opção avançado, você vai clicar nessa setinha para abrir as configurações. O primeiro aqui é o modo de cor. Ele está em padrão por CMYK. CMYK aí é para você criar um arquivo para impressão. Então, se você vai criar um arquivo para impressão, ele vai ficar no modo de cor aqui CMYK. E efeito de rasterização alta 300 DPI, modo de visualização padrão. Essas configurações vieram aqui justamente porque, como nós escolhemos aqui no perfil, nós escolhemos aqui no perfil, nós colocamos impressão. Colocamos perfil, nós colocamos impressão. Quando você coloca impressão, ele já coloca as configurações padrão para impressão, que é o modo de cor CMYK e resolução 300 DPI. Mas aí você pode, então, estar mudando isso aqui. Se eu clicar aqui em perfil e colocar aqui, por exemplo, web, então ele vai mudar aqui as configurações aqui para o modo de cor RGB, que é o padrão utilizado na web, em tela de monitor aí. Você vai utilizar RGB, efeito de rasterização é 72 DPI. Se você for baixar uma imagem na internet, você vai perceber que a maioria das imagens, ela está em 72 DPI, que é a resolução. Então, essa aqui é a diferença entre web e impressão. Então, vamos deixar aqui a impressão. E também eu posso, também, configurar isso aqui manualmente. Se eu configurar manualmente, essa é a opção perfil de impressão, vai sair e vai ficar personalizado. Então, é só você clicar aqui. Você vai escolher entre CMYK e RGB. Pode escolher aqui RGB. E aqui a resolução, você pode clicar na setinha. Você vai escolher entre 300 DPI, 150 ou 72 DPI. Então, vamos deixar aqui em 300 DPI e vamos clicar em OK. Clicando aqui em OK, será aberta aqui a página de documento do Adobe Illustrator com a sua interface gráfica, tá ok? Então, nós vamos encerrar essa videoaula aqui e voltaremos na segunda videoaula apresentando alguns elementos da interface gráfica ou da área de trabalho aqui do Adobe Illustrator. Então, não perca a próxima videoaula do seu curso de Adobe Illustrator. Um forte abraço e até daqui a pouco. E aí, beleza? Você gostou dessa aula? Então, clique no joinha que se encontra abaixo desse vídeo. Clica no joinha, beleza? Fazendo isso, você está... Quando você clica no joinha, você está promovendo os nossos vídeos. Então, vamos lá. Clique nesse joinha para promover os nossos vídeos e assim eu poderei fazer mais videoaulas para vocês. Então, promove seu canal, beleza? Um forte abraço.